Acessoria para a documentação e cidadania portuguesa é com Horizont Portugal, os links estão aí embaixo na descrição. Bom dia família BR, Bruna toda linda fazendo o almoço aqui, que orgulho dessa mulher hein, toda seduzente. Continuação do vídeo anterior, manhã do dia seguinte chegou a bombeta aqui ó, cara é profície hein, pesa uns 25kg mais ou menos. É daquele negócio que eu falei pra vocês, caninho removível, então quando eu quebrar essa ponta aqui, que eu acho que não vai quebrar porque é de rosca, mas se eu quiser comprar um cano maior ou alguma coisa é só pegar e plugar porque isso aqui é universal. Vem com a maletinha, muito bom, e chegou a minha tela nova, detalhe estranho, todas as coisas chegaram na casa do vizinho. Eu sei que eu tô sem campainha aqui em casa, mas os caras nem tentaram tocar a campainha aqui em casa, eles já pegaram e deixaram na casa dos vizinhos e já era. Aí chegou a bichona também ó, controlinho dela. Aí já vem com uma fita dupla face aqui ó, só colar lá embaixo e já era, não precisa nem fazer furo na parede nem nada. Hum, e a Bruna fez um rango aqui hein, só que tá faltando um monte de coisa né, porque a geladeira tá zerada. Compra. É zerou e eu tô achando que a gente não vai no supermercado aqui não. Vamos fazer umas compras no Asa, será que ainda chega hoje? Hoje não, vai ser muito caro pra entregar, mas amanhã chega. Não, se colocar... A gente compra pra entregar no dia seguinte. Se colocar pra entregar a noitona, tipo 8, 9 horas, chega baratinho. E aconteceu uma coisa bem interessante agora, um negócio que eu fiquei meio chateado vamos dizer. Tava eu de boa instalando a campainha lá fora e tinha ficado uma craquinha da cola da campainha antiga né. Aí veio meu vizinho aqui, super solícito. E falou, ah você quer uma ajuda aí pra instalar a campainha? Inclusive eu comprei a campainha no botão preto, porque antes ficava o botão branco aqui no branco, ninguém conseguia ver. Então agora os caras vão ver que a campainha tá aqui e vão parar de bater na porta. O que irrita um pouco. Mas, o ponto não é esse. Aí ele veio aqui com a espatulazinha, deu uma raspada, ajudou a tirar a cola. E falou o seguinte, você tá vendo que eu estaciono o meu carro no meio da vaga pra não sobrar espaço pra ninguém parar na frente e ninguém parar atrás? Aí eu falei, é eu vi mesmo, eu vi que você tá parando bem no meio mesmo e tá me atrapalhando bastante pra eu parar o carro aqui. E eu tô tendo que parar ali em cima da guia, bem na esquina. Aí ele falou, então eu paro o meu carro aqui pra ninguém estacionar o carro na frente da minha casa. Porque quando a minha filha vem me visitar, eu quero que tenha uma vaga aqui pra ela, na rua. Então por favor, não estacione mais seu carro aqui na frente de casa. Então, essa sutileza dos ingleses de, ah eu vou vir te ajudar, não sei o que, parará. Mas os caras são folgados demais, mano. Então, resumindo, se não tiver vaga ali ou não tiver nenhuma vaga aqui, não tem onde eu estacionar meu carro. Porque o animal não quer que eu estacione o carro aqui na porta da casa dele. Que é guia alta e qualquer um poderia estacionar. Aqui é assim, por favor, deixa eu te enrabar. É assim que funciona. Eu falei, eu tô com um problema ali na minha vaga ali atrás, que fica um gatinho pulando em cima do meu carro. E simplesmente tá arriscando meu carro todo, por isso que eu não tô parando meu carro na minha vaga. Inclusive ele tem a vaga dele aqui na frente de casa, que uma dessas garagens é dele, que ele não usa pra poder reservar uma vaga pra filha dele. Esse tipo de coisa só fortalece a minha ideia de querer mudar logo, comprar minha casa logo e ter minha própria garagem. Dá até medo quando ela mexe no computador, porque vai aparecer todos aqueles Baidu, aquelas coisas... Hum? O que você tá falando? É por isso que aparece, você nem sabe o que é. Vamos fazer compras, vai? A gente precisa fazer compras no mercado agora. Senta aí e faz as compras. Pega lá, meu celular que a lista tá nele. Ou dá o seu aí. Eu não. Dá meu celular na sua mão, tá maluca? Aí, já fiz o papel de parede desse ano. Tem que bater 100 mil inscritos no canal, hein? Quantos inscritos vai ter? Em dois meses vai ter 60 mil. Em quatro meses, 82 mil. Em seis meses que vai dar. No Natal, o canal precisa ter 108 mil inscritos, hein, galera? Essa é a projeção aí pro canal pra esse ano. Isso significa que a gente vai bater 50 mil inscritos em um mês e meio. Vamos sortear essa camisa de futebol aqui, hein, galera? E nós vamos fazer as nossas compras online. Bateu a preguiça de ir até a esquina fazer as compras no mercado. Vamos entrar no Asda online aqui. E se tudo der certo, ainda chega hoje as compras. Muito bom esse negócio de fazer compras online. E chegando aqui, dá pra ver que a gente tá acumulando um pouco de caixa. Não tem espaço pra colocar lá no lixo. E a gente tá entuchando tudo aqui. E eu acabei de lembrar que eu preciso testar a bombinha de ar, hein? Olha como é simples fazer as compras aqui. É só você colocar o nome do produto que você quer. Em inglês, obviamente. Aí você escolhe o número, se você quiser mais. Você vai colocando lá mais. E ele vai somando o valor aqui em cima, ó. Show, né? A gente já tem o cadastro. É um cadastro rapidinho. Você coloca basicamente seu nome, endereço e o cartão. Nossa, que barato, olha. O que que é isso? O suco de um litro e meio tá R$1,50. A gente sempre vai pagar R$2 na promoção. Pega R$2. R$3? R$3. Mais um, mais um. Aí. R$3. Eu sou assim. Ah, não acredito. Vai começar de novo a esfriar. Tá um solzinho bonito pra caramba aqui. E frio pra caramba. Vamos testar a maquininha agora aqui no carro da Bruna. Tem uma galera perguntando qual que é o nome certinho disso aqui, porque não entendeu. Na verdade tem três nomes isso aqui. O nome que eu falei é Jet Flag. Seria bandeirinha de jato. Tem Jet Tag e Jet Label também, você consegue achar. Acho que o nome mais comum que eles usam nos anúncios é Jet Tag. Que foi, Neném? Começou o verão hoje. Nossa senhora, você precisa ligar o carro. Você não tá feliz? Vê se tá desengatado pra não tá em ré em minha tovelada. Não deixa o carro engatado. Só manobrista deixa o carro engatado. Você vai tapar, né, pai? Vai tomar no sul. Eu gostei mais dessa bombinha aqui porque ela tem um negócio de rosca. Apesar de você perder um pouquinho de pressão quando você tira, ele nunca estraga. Então vai durar mais esse tubinho aqui. E eu tô testando no carro da Bruna porque caso não funcione ele esvazia o pneu, esvazia o pneu dela e não o meu. Mano, tá muito frio. Deve estar uns 12 graus. E que tá mó vento também, né? Olha as crianças, tudo feliz ali brincando no sol. Tá nem aí? Vai dar muito bem isso aqui. Nossa, tá com 20 libras, né, hein? Quanto teria que ser? 30. Tá de sacanagem que o negócio se enche rápido assim. É muito boa essa bomba. Essa aqui tava certa, ó. 30 libras. 29, né? Lembrando que quando você for fazer isso, você tem que fazer com o carro ligado porque ela consome muita bateria do carro e vai detonar se você fizer isso com o carro desligado. Então como eu tinha falado no meu carro, sempre a roda de trás, da esquerda, ela vai vazar mais pressão porque a roda que fica do lado de fora da roundabout, né, da rotatória. Teoricamente, essa roda aqui tem que tá com a pressão baixa. Vamos ver se tá certo. E não. A teoria do meu pé tava errada. Tava com 29 isso aqui. Ralaram o meu carro. Eu não sei aonde, mas tá vendo aqui, ó. Tá até uma trincadinha na tinta aqui, dá uma amassadinha. No mesmo lugar que ralaram o meu carro também. É. Não sei se foi no estacionamento do trabalho. Se o pneu furar do carro, tem que colocar isso aqui, ó. Você espeta isso aqui no bico do pneu do carro. Aí você joga esse spray pra dentro do carro, ele vai entrar uma... É como se fosse um silicone. Coloca a bombinha e enche até as 30 libras normal do pneu. Mas tem que jogar isso aqui pra dentro do carro. O da Bruna tem um que você conecta direto na bombinha. A gente devia ter pegado o step do Astra que tinha, né? Do Golf também tinha, não tinha. Eu achei que ia ter onde colocar, dá uma olhada. No meu tem. Meu carro tem o buraco. É, não. Esse daqui nem tem, ó. As BMW nem vem. O meu veio com o buraco, mas veio sem step. O videozinho dessa semana foi um pouco mais reduzido mesmo. Porque tá todo mundo prestando atenção nos jogos da Copa. E não tá assistindo muito os canais do YouTube. Mas essa quarta-feira vai ter um vídeo top, beleza? Curte aí se gostou. Comenta aí embaixo que a gente adora ler comentários. A gente lê 100% dos comentários. E se inscreve no canal aí, por favor. Pra ajudar a gente a bater 100 mil inscritos esse ano, hein? A meta é 100 mil inscritos pra esse ano. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri